Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre a gravação gratuita e a gravação privada, clique aqui e assista ao vídeo explicativo, vendo quais são as diferenças entre uma e outra. Vamos então ao e-mail de hoje, dele que diz assim, Boa noite André, se possível não fala meu nome, tá? Sou fulano de tal, moro em São Paulo, tenho 17 anos. Estou aqui para lhe pedir que me ajude nessa situação crítica da minha vida. A minha história começa quando eu me apaixono pela minha ex. Vivemos juntos por um ano e três meses. Nesse período, no começo do segundo mês de namoro, ela tinha me dito que tinha me traído no começo do namoro e que estava arrependida, pois não sabia que eu era romântico e que gostava dela de verdade. E ela chorou e me pediu perdão. Eu a perdoei, pois eu a amava muito e para mim o que importava era ela ao meu lado. Eu a amava muito, para mim o que importava era ela ao meu lado. Então, essa questão, né? O que importava era ela ao meu lado. A gente tem que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que você está errado em perdoar. Não é o foco aqui, o foco meu não é esse. A decisão de perdoar ou não é própria de cada um. E se a gente considera que era início de namoro, que a pessoa merece uma segunda chance, a decisão é nossa. De cada um. Então, o meu foco não é esse. O meu foco é o peso que tem essa frase. Eu a amava muito, para mim o que importava era ela ao meu lado. Ou seja, essa frase, se a gente parar para pensar, o peso dela é Para mim, não importa como ela me trata ou o que ela faz comigo. Para mim, o que importa é que eu amo e o que me importava era que ela estivesse então ao meu lado. Não importa. Não importa se eu me anulo, não importa se eu for contra meus princípios, não importa se eu me rastejar, o que importa é que ela esteja ao meu lado. A gente tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, uma frase dessa demonstra a maneira como a gente age. A maneira como a gente está agindo em determinadas relações. Isso, sim, pode ser libertador quando a gente analisa. Mas uma frase dessa, ela pode ser indicativa de tanta coisa. No começo do quarto mês de namoro, as amigas dela começaram a fazer a cabeça dela e falavam que eu era muito feio e que tinha meninos querendo ficar com ela. E ela, indo pelas amigas, foi e aceitou ficar com o menino. Ah, as amigas que fizeram ela ficar com o menino, né? As amigas. O menino não chegou a ficar com ela e chegou em mim falando e a chamou de galinha, já que ela tinha um homem romântico e fiel ao lado dela. Eu fiquei muito triste e conversei com ela. Ela começou a chorar e falou que queria ir embora. Eu puxei a mão dela e dei um abraço forte e falei que a perdoava. Ela falou que não ia fazer mais isso e eu falei que não ia ficar com raiva dela e que não ia brigar com ela. Depois, no oitavo mês de namoro, ela começou a mudar comigo, ficando fria, pedindo um tempo e depois querendo voltar. E eu não entendia o porquê disso, já que eu nunca fiz nada de mal para ela e nunca a magoei. Depois, ela me disse que ela não me merecia, pois tinha me traído no passado e que estava triste por ter feito isso. Eu falei para ela não se preocupar, pois isso não ia me fazer mudar quanto ao meu amor por ela. E ela parou de mudar ao meu lado. Ou seja, quer dizer, olha lá, você está vendo como aquela frase está norteando tudo? Não me importa. Não, mas eu traí você. Não me importa. O que importa é que você esteja ao meu lado. Então, em nome desse amor, a gente passa por cima de tudo, inclusive da gente mesmo. Com um ano e três meses de namoro, ela pediu para terminar comigo, ela disse que gostava de outra pessoa. Eu fiquei muito triste, mas entendi que ela não me queria ao lado dela. E esse mesmo menino, depois que ela começou a gostar, fez ela de lixo e teve a suspeita de ela estar grávida dele. Quando teve essa suspeita, ela pediu ajuda para mim. O cara largou ela e eu fiz o possível para ajudá-la. A suspeita era falsa. Ela não estava grávida. Ela sentiu o alívio, mas depois não me mandou nenhuma mensagem para conversar comigo. Depois, ela entrou em vários relacionamentos com outros caras que fizeram dela, que fizeram ela de lixo. Hoje, ela está namorando com um menino que só quer ter ela ao lado dela para se mostrar para os amigos. Eu sonho com ela no mínimo cinco vezes por semana. Então, você está criticando ela porque ela está se relacionando com caras que fazem ela de lixo. Porém, ela também não teve uma atitude muito bacana em relação a você. E você também não tomou nenhum posicionamento em relação a ela. Sonho com ela no mínimo cinco vezes por semana. Ela vivendo ao meu lado e depois me traindo e indo embora. Eu fico muito triste com isso e não consigo viver em paz, pois meu amor foi grande por ela. Eu nunca amei uma mulher assim. Você poderia me ajudar? Preciso muito de ajuda, pois não consigo seguir minha vida, sabendo que meu coração ainda chama por ela. E ela não quer conversar comigo, me excluiu do face dela. O que você tem a falar sobre isso? Meu querido, o que eu tenho a falar sobre isso é que você idealizou, projetou nela tudo isso aí, se esqueceu. Meu amor é muito grande por ela. Vamos voltar naquela frase que eu sabia que aquela frase ia nortear o e-mail inteiro. Eu a amava muito, para mim o que importava era ela ao meu lado. Então, quer dizer, eu fico cego. Eu fico cego para a forma como ela me trata. Eu fico cego para o que ela me faz. Eu fico cego. Ela fala que está me traindo. Eu abraço ela e falo, não tem problema. Não tem problema. O que importa é que você esteja ao meu lado. Escuta, como assim não tem problema? Como não tem problema? Ei! Então, quer dizer, ela está fazendo você de lixo e você, não tem problema. E agora, você critica ela porque ela está com caras que fazem ela de lixo? Por que você não faz o exercício inverso, meu querido? Se você não se conforma do porquê ela está com pessoas que tratam ela como lixo, por que você também não se sente inconformado de permanecer numa situação onde a pessoa também nos trata como lixo? Ou seja, por que você não faz o exercício inverso? É fácil analisar e falar, os caras estão tratando ela como lixo. Ela continua lá do lado de onde é civil. E você? O que você fez quando ela também te tratou como lixo? Quando ela também te descartou? Quando ela achou que ela estava grávida, aí ela veio toda para o seu lado. Porque sabe que o que importa é que você esteja ao meu lado, que você ia estar ali, pronto, disponível para ela. A hora que a suspeita, quem de fato engravidou, entre aspas, supostamente tinha engravidado ela, caiu fora. Aí ela pega e vem com você. Aí você está ali, do lado dela. Quer dizer, porque se ela precisar de apoio, se ela precisasse de alguém para, de repente, então, assumir o filho, ela saberia que você assumiria. Porque você não se importa com as atitudes dela. Você não se importa com o que ela faz. O que importa é que ela esteja ao seu lado. Não importa que ela transou com outro. Não importa que... Você não ajuda ela a responder pelos próprios atos, a ela responder pelas próprias atitudes, a ela perceber como ela age. Você passa a mão na cabeça dela, porque, na verdade, você se sente dependente dela. E o que importa é que ela esteja ao seu lado. Aí, quer dizer, aí a hora que a suspeita é falsa, não, não estou grávida. Ela simplesmente te descarta. Como um lixo. Ela te descarta e vai embora. Aí te exclui de face, e você ainda continua nessa. E seu coração continua chamando por ela. Você achou seu coração na lata do lixo? Não, né? Nosso coração não veio da lata do lixo, e nem deve ir para a lata do lixo. Então, agora, posicione-se diante desta certeza. Porque a gente tem que ter certeza que nós não merecemos lixo. Aqui eu não estou falando ela é lixo. As atitudes dela em relação a você são. O ser humano tem sempre dignidade e valor. Algumas atitudes do ser humano é que são de lixo. Algumas atitudes do ser humano é que são desprezíveis. E é isso que a gente tem que rejeitar. A gente pode respeitar o ser humano, mas rejeitar determinadas atitudes que eles têm, que o ser humano tem em relação a nós. E aí a gente se posiciona diante disso. E é aí que você cria, então, sabe? A resistência para perceber. E perceber o quê? Me tornei uma pessoa absolutamente dependente? Uma pessoa que... A pessoa está falando, matei sua mãe. Não importa. Tudo bem. O que importa é que você esteja ao meu lado. Escuta. Gente, é sério isso. A gente tem que enxergar. Porque se não, não importa. O que importa é que você esteja aqui. Pense no que ele. Reflita. Coloca a cabeça aí, ó, para funcionar. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito obrigado. E um forte abraço. 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 Abraço.